Fala galera, beleza? Bom, vocês provavelmente já devem estar sabendo aí da tragédia que rolou ontem porque não se fala em outra coisa aí na internet afora E sim, perdemos o MC Kevin um rapaz aí que estava em ascensão no mundo da música brasileira e quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tô sempre trazendo esse tipo de vídeo esse tipo de informação mas hoje eu quero destacar que essa história aí tem questões muito tristes e muito estranhas, digamos assim tudo se baseia numa história bem recente e bem mal contada até porque tudo isso aí aconteceu na noite de ontem, dia 16 então a polícia civil mal teve chance de investigar isso daí mas pra você aí que não conhece o rapaz, não conhece suas músicas ele se chama Kevin Nascimento Bueno e tinha 23 anos como eu disse ali no início, ele era um MC em ascensão então ele vinha numa crescente bem grande mas não era tão conhecido assim e quando eu falo tão conhecido assim eu tô querendo dizer a nível aí de Anitta, Kevinho e etc ele teve várias participações com outros MCs mas pelo menos pra mim, a música que eu conheci o MC Kevin é aquela música chamada Pra Inveja Tchau essa música fez um sucesso estrondoso aí há uns 2, 3 anos atrás e alcançou a marca aí gigantesca de 228 milhões de visualizações então o MC Kevin não era essa pessoa desconhecida que muita gente pinta aí como eu disse, era um artista em ascensão tinha tudo pra ir pro topo tá, mas vamos aos fatos na noite de ontem, domingo, os bombeiros do Rio de Janeiro foram acionados pra um resgate de uma pessoa que supostamente tinha caído aí do 11º andar de um hotel e eu disse supostamente porque sim, galera a princípio todo mundo falou que era 11º andar 11º andar é uma altura gigantesca e depois o próprio bombeiro acabou corrigindo isso daí e foi do 5º andar quando eles chegaram até o local lá tava o MC Kevin à beira de uma piscina e desacordado os bombeiros removeram ele pro hospital às pressas mas ele acabou não resistindo e veio aí a falecer mas o mais estranho dessa história é que a gente fica pensando, né o que o MC Kevin tava fazendo que ele acabou caindo, né ou se ele realmente caiu existem várias teorias aí já na internet então não tem realmente como saber até porque a polícia civil ainda nem investigou o caso tá, mas uma das teorias aí é que o próprio MC Kevin estava brincando sabe essas brincadeiras entre amigo aí e em que ele falava que ia pular na piscina e tudo mais então galera, muito alerta pra isso daí essas brincadeiras que a gente faz aí às vezes pode acabar numa tragédia então alguns relatos é que ele pulou e acabou caindo na beira da piscina ou seja, ele caiu ali bem no cantinho da piscina e acabou batendo com a cabeça bem na quina pense só, você cair do 5º andar, galera com a cabeça direto na quina nossa, é praticamente impossível de sobreviver mas existem outras teorias e uma delas é que eles estavam justamente nessa brincadeira e que um dos amigos acabou empurrando o MC Kevin sabe essas brincadeiras de ai, pula, pula, não pula, pula, não pula e um dos amigos dele acabou empurrando ele ele se desequilibrou, né acabou não conseguindo fazer o movimento correto pra cair ali no meio da piscina e acabou batendo com a cabeça no canto e como eu disse, isso é só boatos, galera ainda não tem como saber a verdade a polícia civil precisa investigar e uma terceira teoria aí, né um terceiro boato é que o MC Kevin estava traindo sua esposa que ele estava com várias meninas ali dentro do quarto do hotel e que pra esposa não ver ele ele acabou pulando ali da janela do hotel pra cair dentro da piscina e errou o cálculo, né e aconteceu o que aconteceu porém, dessas três histórias aí eu acredito que tenha sido mais a questão do acidente mesmo porque pra quem tem bastante amigos e é jovem sabe que a gente sempre tem esse momento de bobeira, né de pensar que a gente é super herói e que qualquer movimento ali cheio de adrenalina as pessoas vão achar que você é o cara então eu acredito que pode ter sido sim um acidente e um momento de bobeira e que se não foi isso espero que a polícia investigue da melhor maneira possível e puna essas pessoas, né porque se alguém realmente empurrou ele isso é um crime um crime de responsabilidade sabe, você não pode fazer uma brincadeira ou alguma coisa assim arriscando a vida de outras pessoas tá, mas eu falei ali no início que tudo isso tem uma questão muito triste óbvio, além da morte, né um rapaz muito jovem 23 anos, a vida toda pela frente uma carreira promissora como eu disse um cara que estava em ascensão que provavelmente ia pro topo mas a questão que tem algo a mais pra deixar isso mais triste o MC Kevin, galera tinha casado há apenas uma semana então ele estava em lua de mel ainda e isso aí gerou uma comoção muito grande nas redes sociais até porque sua esposa Deolane Bezerra fez uma publicação no Instagram em que ela diz você é e sempre será o amor da minha vida o amor mais lindo que eu tive o homem que mais me amou e me admirou vai com Deus, meu menino eu sempre vou te amar nossa, isso é realmente muito triste eu espero que essas pessoas possam se sentir o mais reconfortadas possíveis e o quanto essa família deve estar sofrendo porque sempre que rola uma morte precoce é algo muito traumático todos nós sabemos que vamos morrer um dia mas morrer precocemente é muito triste então é isso, galera eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês como vocês sabem eu estou sempre trazendo esse tipo de informação desejo aí todo o conforto pra família do MC Kevin e que ele realmente descanse em paz eu nunca enrolo no final valeu, falou oi 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 o Legenda Adriana Zanotto